Música Cantando as histórias, a cultura e os mitos do município de Torres, no literal gaúcho, o estado maior da Restinga entrou na avenida no primeiro dia de desfile no Porto Seco e hoje volta para o desfile das campeãs. Ao meu lado está o Fábio da Silva Freitas, que é um dos diretores da bateria. Afinal, a bateria é um dos destaques da escola, Fábio? Olha, a bateria é um dos maiores destaques da escola. Hoje, a gente, graças a Deus, tem um trabalho que a gente faz com criança, que a gente desenvolve, a gente tem o prazer de ter na nossa bateria a maioria do pessoal da comunidade. Isso é o nosso maior objetivo. É muito importante para a gente. Qual a sua avaliação sobre o desfile esse ano? Olha, o nosso desfile foi um desfile bom, um desfile correto, técnico, um desfile da escola em geral. Foi técnico. A bateria passou corretamente. Infelizmente, nós perdemos um décimo. Mas isso faz parte do carnaval. Vamos trabalhar bastante para o próximo ano. Está certo. Vamos desfile. Lívia Guilhermano, TVA, no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA, no Carnaval 2015.